Oi gente, tudo bem? Eu só tô aqui passando pra pedir pra vocês se inscrever no canal, deixar o like e, se possível, compartilhar pra outras pessoas, pra que o canal cresça mais. E é isso gente, muito obrigada por acompanhar o canal, um beijo pra vocês e aproveitem o vídeo. E é isso gente, muito obrigada. 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 E é isso. E é isso gente, muito obrigada. E é isso gente, muito obrigada. E é isso. E é isso. E é isso. E é isso. E é isso gente, muito obrigada. E é isso gente, muito obrigada. E é isso gente, muito obrigada. E é isso. E é isso gente, muito obrigada. E é isso gente, muito obrigada. E é isso gente, muito obrigada. Eu vou largar o frasco no penhasco. E é isso gente, muito obrigada. E é isso gente, muito obrigada. A opção de perder e a opção de não ajudar não existem pra mim. Pronto, já deu. E é isso gente, muito obrigada. Muito obrigada de verdade, Machi. Eu tava morrendo de medo. Eu tinha fé que você ia conseguir nos salvar. Machi, eu vou ser bem direta. Eu quero me casar com você. E é isso gente, muito obrigado. E é isso gente, muito obrigado. E é isso gente, muito obrigado. Se inscreva no canal. 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 Você e ele são de posições sociais bem diferentes. Posições diferentes têm tratamento diferente. Será que você é burro demais para entender isso, garoto? Então, idiotas, eu vou esclarecer para vocês. É assim que o mundo funciona por aqui. Oficio diretor! Que dor! Ele não parecia estar aberto ao diálogo. E deu nisso. Mas o que é um peido para quem já está todo cagado? Só assassinos pensam assim. E aí E aí Não, 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 não!